Davi Nizão, pede pra ele mandar a palhinha de que ele fez pra você Que música que você fez pra mim? Agora pudeu, hein? Ih, fez nada, esqueceu Eu sei sim, qual que é? Qual que é? Mais ou menos assim, fala É tarde, yeah Baby me atende de tudo, você nem sabe a metade Yeah As coisas que você diz quando meu coração parte Minha mente vai do início ao fim, encontro cada metade Não tenho explicação Fez essa pra mim e pra mais 20 Enfim